Olha, o Balan Geral, normalmente dia de segunda, ele começa assim, com muita coisa pesada. E hoje não tá fugindo muita regra, não. O BG de hoje começa com o caso bárbaro, registrado no leste de Minas. O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado dentro de um carro no bairro Turmalina. Aí, ó, esse é o momento que a perícia chega lá, né? Olha lá, os primeiros trabalhos periciais, aqueles registros que tem que ser feito, vai lá com a lanterna pra identificar, saber do que se trata. O namorado dessa vítima está internado depois de ser baleado três vezes. Quem tem as informações sobre esse caso é o Miguel Brás, que tá acompanhando. Hoje a gente nem se falou direito aqui na leste, tá uma correria aqui, mas o Miguel tá apurando aí, é um caso milindroso. A gente tá chamando essa barbárie pra abrir o Balan Geral e o Miguel tem as primeiras informações. Já se sabe que é no bairro Turmalina, já se sabe que o namorado dessa pessoa que foi vítima dessa morte cruel, ele está hospitalizado. O que mais se sabe até aqui, Miguel? Bom dia pra você, uma excelente semana pra gente. Olá, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha, uma excelente semana pra todos nós. O caso ainda é cercado de mistérios, viu? Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 37 anos, namorado dessa vítima, contou que foi forçado por três homens a dirigir o próprio veículo e levar ao local onde o crime aconteceu. A suspeita das autoridades é que a mulher tenha sido queimada viva. Depois disso, os homens colocaram a mulher no porta-malas, atearam fogo e atiraram contra o homem. Ele foi ferido três vezes, recebeu três disparos de arma de fogo, mesmo ferido, conseguiu correr, pedir ajuda e foi encaminhado ao hospital aqui de Governador Valadares. O quadro clínico dele não foi divulgado, mas durante depoimento ele relatou para a polícia militar que sabe quem são pelo menos dois suspeitos do crime. Agora, a polícia trabalha para elucidar este caso, o porquê deste crime, qual foi a motivação deste crime. No entanto, este caso ainda está em apuração. A polícia já tem o nome de dois suspeitos. Este caso ocorreu ontem à noite, no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. No entanto, as autoridades trabalham para desvendar este mistério que assustou a população valadares. É, e toda apuração com bastante cuidado, né Miguel? Para responder aí para a sociedade do que se trata, né? É uma barbárie realmente, né? Que isso, gente? Que coisa macabra. Taca fogo. É a perícia que vai determinar se essa mulher foi morta em decorrência desse fogo colocado no veículo ou se estaria morta antes disso, né? É, aí a gente não pode nem especular, né Miguel? Vamos deixar a perícia trabalhar, a perícia tem a forma dela de conduzir, mas é uma coisa assim que me chama a atenção, viu? Me chama a atenção, me deixa bastante assustado. Que crueldade, hein? Vai saber que conta é essa que está sendo cobrada. E a pergunta que eu faço sobre essa tal conta que estaria sendo cobrada é porque normalmente esse tipo de crime decorre de alguma insatisfação muito grande, né? Muito grande. Não sei se passional, não sei se briga por território, ocupação de território. Meu Deus! Miguel, Miguel, passe para o bairro Turmalina, Miguel. Pelo amor de Deus! Depois você volta aqui no Balanço Geral.